Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui, queridos? Fala, sou eu, Geo Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Alcabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a comissão técnica e a cúpula que trabalha na montagem do Cruzeiro pra 2022, que conta aí com o Alexandre Matos, Luxemburgo, Ricardo Rocha, Maurício Cupertino, todo mundo. E o clube, ele tá trabalhando pra criar uma equipe qualificada pro próximo ano e trabalha em várias frentes, com várias pessoas do departamento de futebol na busca por reforço. Tanto aí o Ricardo Rocha, por exemplo, ele é gerente, um dos gerentes do futebol, vamos dizer assim, do Cruzeiro, um dos diretores de futebol do clube, ele indicou a contratação do zagueiro Matheus Silva, que foi campeão da Série C pelo Ituano. E o Ricardo Rocha era zagueiro, xerifaço aí, né, da seleção brasileira, o cara entende de zaga, né? Então, se ele indica, é um cara que a gente tem que assinar embaixo, pelo menos, dá esse apoio. Aí tem o Ricardo Rocha indicando, o Luxemburgo indicando e o Alexandre Matos indicando. Esses jogadores que eles estão trabalhando são atletas que são bons, atletas que chegam ali e, claro, tem esse respaldo. E eu confio nessa galera, mano. Se a gente chega e fala, olha o Alexandre Matos, um Luxemburgo, um Ricardo Rocha, porra, né, quem? Quem, mano? Olha só, porra, olha os nomes da nossa comissão técnica, cara. Quem eles trazerem e montarem esse time, eu vou estar confiando e eu vou estar assinando embaixo. Pode ser que no ano que vem a gente chegue e não consiga o acesso? Pode. Mas essa galera, eles têm aí, pelo menos, a confiança nossa, né? E antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui. Se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, beleza? Então assim, galera. Desde meados de novembro, o Cruzeiro já trabalha na montagem do elenco e um grupo restrito de pessoas vem cuidando da montagem de 2022 com a definição de quem chega, sai e da gestão dos jogadores que retornam de empréstimo. E ainda sem ser oficializado como executivo de futebol, o Alexandre Matos trabalha há pelo menos duas semanas nos bastidores. Ele realiza contatos com empresários e atletas no mercado já em nome do Cruzeiro e o executivo ainda segue sem data pra ser nomeado publicamente, né? Mas deve acontecer nos próximos dias, até porque agora o Cruzeiro já é uma SAF e ele já fez o pedido da CBF pra mudar lá a vaga pra sua nova empresa, né? E galera, nos bastidores o Matos conta com pessoas próximas ligadas ao futebol que também vem se movimentando no mercado. A presença aí do Alexandre Matos agindo pelo Cruzeiro é vista de forma muito positiva por causa do trânsito que o executivo tem no mercado com clubes empresários, né? E além disso, o executivo de futebol tem importante apoio do principal investidor da Raposa que é o empresário e conselheiro Pedro Lourenço. O Alexandre Matos vem tendo contato constante com o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues sobre a parte orçamentária em montagem do elenco. E também mantém contato com o Vanderlei do Xemburgo. O treinador vem passando alguns dias no Piauí, cuidando de negócios particulares, mas tem mantido contato diário e constante pra formação do elenco decidindo o futuro de jogadores e possíveis alvos, né? O Lucha quer qualificar o time do Cruzeiro pra 2022. E outra figura importante e forte nos bastidores é Ricardo Rocha que é gerente de futebol do clube e braço direito de Luxemburgo. Ele é elo também na articulação com o atual elenco da Raposa realizando a interlocução com atletas que estão no grupo e também realizando contatos no mercado. E além de Ricardo Rocha, outro personagem nos bastidores do clube é o André Argolo que tem contato direto com o Sérgio Santos Rodrigues também vem cuidando dos assuntos do futebol cruzeirense e participando ativamente dos planos pra próxima temporada. E até o momento o Clube Mineiro já anunciou a contratação do zagueiro Michael e também caminhou o acerto com o defensor Matheus Silva. E a Raposa também busca peças pra outros setores, né? Mas melhor pra gente dizendo assim, pra todos os setores do campo até mesmo no gol é possível que o Cruzeiro se reforce segundo a poroa e a reportagem do Globo, beleza? E galera, meio que assim, até no gol, né? Claro, talvez aí chegue um goleiro e ele coloca o Fábio no banco o que eu acho difícil, mas pode ser, né? E é uma oportunidade de negócio, por quê? Porque o Fábio tá perto de aposentar, né? Então, por exemplo, o Cruzeiro já tá pensando no futuro, né? Talvez aqui nos dois anos, outro ano, né? Porque o Cruzeiro tem bons goleiros ali na base e tudo mais e ele também tá trabalhando nessas frentes, né? Então, galera, a gente sabe que o time tá tentando se reforçar tá em busca aí de montar um elenco forte pra próxima temporada montar um time competitivo e é isso que a gente espera é isso que a gente quer, né? Tomara que o Cruzeiro consiga. Esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui deixem nos comentários se você gosta dessa comissão técnica de futebol se você gosta desses executivos, desses diretores que estão trabalhando na montagem do elenco de 2022 para o Cruzeiro, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau!